Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim! O vídeo de hoje está fantástico, com modelos lindíssimos que eu tenho certeza que vocês irão gostar. Mas se você já gosta desse tipo de vídeo, vai deixando aqui o seu like carinhoso e aqueles que não são inscritos no canal, corra se inscreva que eu estarei esperando vocês com todo o carinho do mundo, ok? Se vocês procuram por looks elegantes, modernos, clássicos, românticos e até mesmo casuais, eu quero te dizer que esse vídeo é ideal para você, pois colocamos modelos para todos os gostos, para que possa conquistar cada uma de vocês de uma forma diferente. Eu tenho certeza que algum desses modelos, você irá se identificar. Se você for novo ou nova aqui no canal, eu quero fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, pois postamos vídeos todos os diários com looks lindíssimos e atualizados todos os dias com carinho aqui para vocês. é impossível não se apaixonar por esses lindos modelos do vídeo de hoje, são modelos muito elegantes e sofisticados, que podem ser usados em qualquer ocasião especial ou eventos. Beleza, leveza e até mesmo delicadeza, um caimento excelente e até mesmo modelos com muito frescor. Nesse vídeo você encontrará diversos estilos e modelos para que você possa se inspirar cada vez mais na hora de montar o seu look. As cores e as estampas e os detalhes de cada peça faz toda a diferença. E aí meninas, gostaram dos lindos looks de hoje? Espero muito que sim! Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião sobre cada look ou sugestões daquilo que você gostaria de ver aqui no canal ou então deixe aquele emoji carinhoso, só para me saber que vocês passaram por aqui hoje no canal e deixaram a sua marquinha especial. Gostaria de agradecer pelo carinho de todas vocês amadas, Deus abençoe, beijos no coração! Gostaria de agradecer pelo carinho de todos vocês amados!